e vamos falar hoje galera sobre uma mudança muito importante que vai ocorrer lá na Europa em relação às redes sociais e que provavelmente vai impactar o Brasil nos próximos anos aí com certeza tá que é uma nova lei que foi aprovada aquela chamada de DSA em inglês que seria uma lei de serviços digitais aonde ela vai trazer várias mudanças na legislação e na obrigação das empresas das grandes empresas e não só das grandes mas das pequenas também em relação às informações que elas passam para os seus usuários estão a partir de 2024 lá para o começo de 2024 que a lei começa a ser aplicada as empresas vão precisar abrir os seus algoritmos vão ser responsabilizadas por coisas que ocorrerem nas suas plataformas e muitas outras mudanças aí que são grandes galera eu queria saber a opinião de vocês então depois que você ver o vídeo comenta aqui embaixo que que você acha sobre isso se estão exagerando se vai ser bem-vindo eu quero saber a sua opinião em relação a isso tá bom e a gente tem que se preparar porque é claro que isso deve vir para o Brasil isso vai servir de exemplo para outros países e a gente deve acabar tendo mudanças na legislação lá na frente antes da gente começar eu já peço o seu like Maroto não se esquece de ativar o Sininho também para receber as notificações ver se você está inscrito no canal e não se esquece de conferir aqui na descrição do vídeo o btec pague menos que a nossa ferramenta para você economizar de verdade são mais de 100 mil pessoas utilizando funciona para o seu navegador tem também para o seu celular e temos nosso grupo de ofertas tudo aqui no telegram beleza quer dizer tudo aqui na descrição e o nosso grupo é no telegram tá bom gente nosso grupo de ofertas então só conferir aí que eu tenho certeza que que você vai economizar de verdade aí vamos lá galera vamos falar deixa eu ler um pouquinho aqui da matéria para vocês basicamente essa nova lei ela vai obrigar as empresas a explicar os seus algoritmos esse é um dos grandes impactos que vão ocorrer mas tem outras coisas aqui que eu achei até meio absurdo acho um pouco estranho mas vamos começar falando essa questão do algoritmo as empresas elas vão precisar explicar e dar um entendimento para o usuário de como elas estão rastreando você como elas estão utilizando o seu perfil para te apresentar propagandas conteúdos e assim por diante a gente sabe que essa questão do algoritmo é muito polêmica hoje em dia porque é muito se fala né do excesso de dados que as empresas coletam da dos seus usuários para poder induzir a pessoa a comprar coisas a mandar propaganda e assim por dia já tomar decisões políticas até e toda aquela polêmica que os algoritmos envolve então aqui as empresas vão ter que realmente chegar para os europeus e falar assim olha o seu perfil ele é utilizado dessa forma a gente detecta perfis assim assim assados e dessa forma a gente direciona propaganda ou direciona a sete tipos de coisa baseado nisso além disso as pessoas também vão ter o direito de escolher que isso seja desativado então você que usa o facebook por exemplo você pode chegar e falar olha facebook eu não quero mais que você me rastreio e que você me mande propagandas baseadas no meu perfil não quero ser mais um ratinho de laboratório digamos assim e aí o facebook vai ter que ir lá e desativar isso e te colocar como se fosse numa num feed de ordem cronológica só que isso vai dar um problema gigante tá galera porque as redes sociais elas costumam ganhar dinheiro por propaganda por marketing utilizando o perfil das pessoas realmente para poder vender para anunciantes isso é sabido e quando a gente começa a cortar isso como é que vai ficar essa história né as empresas como é que elas vão ganhar dinheiro se você se todo mundo desativar ela não vai ter mais aquele público para indicar para uma empresa e as coisas podem se complicar além do fato de que os algoritmos eles são como se fosse uma arma secreta de cada empresa então o Facebook tem o dela o Twitter tem o dela o Instagram tem o dela o YouTube tem o dela e assim por e quando você abre isso as empresas podem começar a copiar os algoritmos uma das outras tá bom você fala pô beca você tá defendendo as empresas postas impressão multibilionárias ganham muito dinheiro exploram a gente há muitos anos é verdade não não discordo mas também existe outro lado de que com essas responsabilidades podem vir outras mudanças talvez a rede social começar a cobrar um uso alguma coisa assim não sabemos mas isso aqui vai ser um impacto gigantesco para as empresas de tecnologia isso já foi aprovado tá gente a partir de janeiro de 2024 começa a rolar então esse é um dos grandes impactos que vão mudar aí bastante coisa no mercado além disso a gente tem outras exigências aqui vamos lá para alguma delas olha elas vão ter que as plataformas as maiores não vão ter que fornecer dados para pesquisadores para que eles avaliem como os riscos online evoluem então isso aqui é basicamente você ter como se fosse uma auditoria interna ou pessoas que queiram mais informações que possam ter acesso às informações claras os mercados online eles vão ter que registrar informação básica sobre os seus vendedores para rastrear indivíduos que oferecem bens ou serviços ilegais então tudo que tem em certas plataformas por exemplo se você tem um vendedor marketplace na Amazon tá vendendo algo ilegal a empresa vai ter que ter os dados para poder repassar caso a pessoa esteja fazendo alguma coisa errada e pode ser responsabilizada por isso também tá bom outra questão são a a fake news então essas plataformas vão precisar introduzir novas estratégias para lidar com fake news durante crises então a empresa vai ser responsabilizada se as fakes new começarem a se espalhar muito rápido e tudo mais então é outra coisa que eu acho eu entendo que fake news obviamente tem que ser combatido mas tem aquela coisa imagina só as plataformas são como se fosse uma praça de discussão então quando você faz isso se você responsabilizar totalmente uma empresa por isso é claro que ela vai ter que combater fake news mas você punir seria uma coisa como se você fizesse assim olha existe uma praça onde as pessoas conversam e se as pessoas começarem a espalhar boatos nessa praça a quem vai ser multado é o dono da praça porque você usou a praça para fazer fake news e o dono da praça não foi lá e combateu isso é tipo isso eu acho um pouco complicado tem que ver como isso vai se desenvolver tá porque nesse sentido as empresas podem começar a criar mecanismos de travas muito grande né você vai às vezes vai ter que ter uma equipe para se tem uma palavra-chave tem que passar por uma avaliação humana para aquilo cair na rede por exemplo e aí como é que fica as conversas mais livres e assim por diante então a a gente sabe que a União Europeia de forma geral ela sempre pensa muito do lado do usuário eu acho que ela serve muitas coisas mas tem outras coisas que a gente sabe que o governo disputa poder com as grandes empresas da tecnologia então existe também o interesse desse outro lado do governo conseguir tomar um poder maior para ele e tirar o poder dessas empresas a sempre a briga pelo poder no final das contas é claro que existem benefícios aqui mas é uma é um cabo de guerra quando a gente olha essas essas brigas entre governos e grandes corporações outra coisa é outra outras exigências dessa lei elas também falam aqui ó deixa eu trazer outras interessantes que eu tenho bastante coisa que é sobre o ponto da remoção gente de conteúdo então o que que acontece hoje em dia se que nem a gente teve o caso do Donald Trump é onde ele foi lá postou né um uma mensagem que foi tido como uma incitação a invasão do Capitólio lá nos Estados Unidos e ele foi removido do Twitter essa nova lei ela vai obrigar que a plataforma que ela dê a chance de defesa para pessoa não pode sumariamente excluir a pessoa da sua plataforma e ela precisa abrir um processo aonde a pessoa vai ter o direito à defesa isso eu acho até interessante tá mas quando a gente olha normalmente empresas como Facebook Twitter e e assim por diante são empresas privadas né ela tem o direito se ela quiser excluir alguém pode excluir porque ela é uma empresa privada não é uma empresa governamental ou algo do tipo mas ainda assim é até interessante tá mas outra coisa que me chamou atenção é que diz aqui olha sobre a remoção de conteúdo com a DSA que é o nova lei os serviços não serão mais livres para pagar né conteúdos que definem como indevido o que deverá ser determinado pelos países membros da União Europeia em que cada país é livre para decidir o que pode e o que não pode serviço geral terão que explicar os motivos para remoção e são obrigados a dar a chance do usuário não é uma apelação que é o que eu tinha que falar mais tem uma questão aqui que fala que quem também vai definir essas regras é o governo né são os países cada qual da União Europeia então isso abre muita margem para daí os governos definirem isso pode isso não pode numa rede social isso pode ser falado não pode isso é isso não é o que eu que eu acho bem complicado também então assim são eu acho que esses são os principais pontos aqui que a gente tem eu vejo muita coisa interessante que vai trazer sim benefícios mas ao mesmo tempo eu vejo uma tentativa em alguns pontos aqui do governo conseguir exercer um poder maior sobre as redes sociais e isso significa você às vezes controlar o que pode o que não pode numa plataforma de discurso onde as pessoas conversam falam e etc eu não sei eu não sei gente eu tenho opinião divididas sobre esse assunto o que que vocês acham sobre isso comente aqui embaixo se você acha que isso é saudável ou que isso abre muitas brechas para o controle dos governos sobre essas empresas né vamos vamos conversar sobre isso e aí fala aqui um pouquinho de que essas leis podem obviamente serem espalhadas para o resto do mundo essas discussões já estão sendo feitas nos Estados Unidos e no Brasil com certeza essa legislação não deve ser analisada depois que ela for implementada para ver se começa-se a implementar algo aqui parecido né então assim gente é é uma coisa que tem que ser muito bem analisada tem certos certas exigências que não dá nem para a gente saber como a empresa vai cumprir aquilo como que a empresa vai retirar uma fake news um certo tempo determinado e pode ser punida por isso é como você queira monitorar falar digamos o mundo conversando e punir as empresas que tem esse local onde as pessoas conversam então tem certas coisas que eu acho que são muito complicadas mas tem coisas que eu acho que vão abrir bastante melhorar talvez se tornar mais saudável uso das redes sociais como essa abertura dos algoritmos eu acho que é uma lei que tem que se tomar cuidado não nem tudo que tá aqui vai dar muito certo vai ter que ser bem retrabalhado várias coisas mas era assim algo que a gente precisa acompanhar e tem que ficar de olho porque vai trazer mudanças no futuro aqui para o nosso país para o Brasil beleza que que você acha disso comente aqui embaixo não esquece deixar seu like se você curtiu esse vídeo se você curte esse tipo de conteúdo e a gente vê nos próximos vídeos eu sou o Becker valeu e tchau tchau galera